Abertura Abertura Pode medanhar e senhon Dá-lhe um beijinho do teu coração Haverá voaceio este ano? Estava lá por cima, na nossa terra... As hortas tão bonitas. Vosso-me ser só pensa nas hortas. Se a gente tivesse campos como estes. Campos. Campos amarelos. Não se vê uma coisa verde. O que é feito do seu marido? Sempre o mesmo. Anda por aí. Boa caçada, barbaças. Olá, atiloas. Copo de vinho, senhor, barbaças. Anda aí, homem. Estamos no verão, barbaças. Eu até me sinto medo de comer este cheiro de trigo. Com uma terra assim, até dá gosto. Está a fazer-se uma bela seara. Daqui a duas semanas está madura para ceifar. Que precisava era de um sócio. Se fosse-me ser, tivesse uma boa parelha de mulas, como os outros labradores. Lá chegarei.